Estamos de volta com o programa no ar. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre Bum Imobiliário. Eu estava com o Carlos Ferreira, com a Cristina Campos, dois profissionais da área. E você estava falando da questão do petróleo e gás. E eu falei para você que a gente ia segurar isso. Porque todo mundo está com essa expectativa no petróleo e gás. E eu falei para você, poxa, mas que especulação. Os imóveis cresceram tanto. E aí você falou para mim, não, Fran, não é só pelo petróleo e gás. A ampliação do porto também. Isso trouxe muito. Muitas pessoas de fora, estrangeiros. Para conhecer também. Nos cruzeiros marítimos as pessoas vêm e acabam conhecendo a cidade também. E além disso, em relação à exploração de petróleo e gás na Bacia de Santos, a cadeia ligada à Petrobras. Essas pessoas que estão vindo aqui, abrindo escritórios, comprando imóveis. E principalmente os funcionários da Petrobras, eles não chegam aqui e já compram o imóvel. Primeiro eles preferem alugar um imóvel, conhecer melhor a cidade, para ver se aquela localização realmente é a melhor do que falaram para ele. Se aquela escola vai atender os filhos. Se aquela praia é boa. Ô Ferreira, então quem está investindo na cidade hoje não é o Santista? A grande maioria da compra dos imóveis novos, por exemplo. Não vamos falar dos imóveis antigos já. Os novos. Quem está investindo na região é um pessoal de fora, que está chegando na nossa cidade? Tem muita gente de fora investindo principalmente em imóveis de alto padrão, porque eles vêm com uma renda muito boa, eles conseguem financiamento até com juros mais baixos. São pessoas que estão voltando a investir também, por quê? Porque hoje o investimento, você comprava o imóvel, sempre foi um bom patrimônio, melhor do que qualquer aplicação financeira, você investia em tijolo, investia em terreno. Os nossos pais, os nossos avós já falavam, é o melhor investimento é comprar terreno. Comprar tijolo. Então, justamente. Então, isso agora voltou com mais força, por quê? A falta de oferta no mercado de imóveis, principalmente para alocação, justamente devido a esse número de pessoas que estão invadindo a nossa cidade. E o que acontece? Aquela pessoa que está pagando um aluguel aí, vamos supor, de R$ 1.200, R$ 1.300, e que na renovação o proprietário pede R$ 1.800, R$ 2.000, ela não consegue pagar, porque o salário dela não aumentou, não teve essa valorização, não teve esse aumento que vai ter no contrato de renovação. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão deixando a nossa cidade de Santos e procurando outros municípios. E o que está acontecendo? As pessoas com maior renda, a cidade já está bem elitizada, com mais condições, elas alugam esse apartamento, pagam mais. Infelizmente, o meu problema, a minha situação aqui em relação ao transporte, a nosso ir e vir, vamos supor, tem que mostrar um imóvel lá em São Vicente, tem que mostrar um imóvel no Guarujá. Está se formando um caos, porque a gente tem um trânsito muito grande, o número de pessoas que estão se deslocando da nossa cidade de Santos e do Morá. Que está se construindo os prédios, né, Cris? Mas não está se pensando em todo o resto que vai se precisar, né? Do sistema viário, que isso é um grande problema, né? Também. Então, o que acontece? Essas pessoas alugam um apartamento, há falta de oferta, você aluga um apartamento e depois de um tempo é que eles vêm comprar o imóvel. Então, há uma procura muito grande e a falta de imóvel. Então, as pessoas que investiram, que estão investindo, estão aí recebendo 0,8, talvez até 1% do valor aplicado. Então, vamos supor que ele compra um imóvel de 500 mil, ele aluga aí para um apartamento de 4, 4.500 reais, além de ele estar o imóvel dele valorizando todo dia, ele ainda tem uma renda desse patrimônio dele melhor do que ele tivesse aplicado no banco. É um momento de investir. Então, justamente. E eu, Cris, é um momento de investir. E no comercial também, né? Porque eu tenho percebido que a parte comercial da nossa cidade tem também vendido muito, principalmente os conjuntos, né? Nós ficamos aí muitos anos, em torno de 20 anos, parados. Não só imóveis comerciais, mas os imóveis comerciais. Então, agora estão com vários lançamentos aí, o que você já lança praticamente já é vendido, eu mesmo... Você está com um na Conselheiro, que você tem as unidades, não é isso? Eu vou abrir uma filial agora na Conselho Neves, que é um empreendimento novo, que foi entregue ali, o Vila Rica Office, na Conselheiro Neves. Então, são 506 conjuntos, se eu não me engano, todos vendidos. E acaba que o rateio de despesas, que o condomínio fica super em conta, um número grande. E além de garagens, né? Porque os conjuntos antigos aqui, principalmente na cidade ou no centro, são conjuntos que você não tem garagem, nem tem estacionamento. Então, você tem que procurar deixar o carro, às vezes, duas quadras, três quadras para você ir trabalhar. E esses conjuntos novos, assim como os apartamentos, a procura é maior porque, que nem a Cristina estava falando, a área de lazer, os apartamentos são menor? São menor, mas ele tem um clube. Por que os clubes estão falindo em Santos? Porque eles têm um clube dentro do condomínio. E o santista gosta disso, né, Cris? O santista gosta. Gosta de fazer um churrasco, gosta de reunir a família. De reunir os amigos. Até pela própria praia, né? Que a pessoa já tem esse costume, né? De reunir. Ô, Cris, o espaço preferido dos clientes aí é a varanda gourmet? É a varanda gourmet. É, eu acho que o que o pessoal mais curte quando eles compram um apartamento, assim, que chega até você, qual que você percebe, assim, que tem o mais carinho na hora de decorar? É a varanda mesmo? É a varanda gourmet e a sala de TV, que é o home, né? Que hoje, até pela tecnologia toda, né? E também cozinha, também. As pessoas gostam muito. Como que funciona contratar um arquiteto? Você acompanha na loja? Você ajuda a escolher o fogão, a geladeira? Olha, a gente faz tudo, viu, Fernanda? Porque hoje você tem que dar uma segurança para o cliente de que ele está fazendo um bom negócio, ele vai gastar dinheiro, né? Ele está gastando com a decoração, com os móveis da cozinha, do quarto, né? E hoje você tem uma gama enorme. Cada vez que você vai na loja tem uma coisa diferente. Você quer gastar um pouco mais. É uma terneira que já faz dois comandos, três, não sei quantos comandos. Os importados, né, que entraram com tudo. Então, tem milhões de opções, né? Os revestimentos, hoje você tem milhões de pastilhas, revestimentos. Então, você quer gastar, mas gastar uma vez só. Então, você... Que é a tua casa, né? Que vai te acompanhar, ele tem que te levar e te mostrar as diferenças, mostrar diferenças de custos, né? Porque uma coisa não é mais barata que a outra. Por nada, né? Que é bonito. Não tem segredo. É, não tem segredo. Assim, alguma coisa que ela te oferece a mais para ter esse custo maior. Mas você acaba ganhando, acho que na economia do produto, né? Então, assim, é tudo muito calculadinho quando você tem um profissional na tua obra, né, Cris? Não há desperdício, né? Não, assim, o cliente vê as prioridades. Por exemplo, eu tenho clientes que adoram fazer comida para os convidados. Então, eles preferem investir numa cozinha gourmet, muito bonita, tal. E tem outros, não. Eu quero um quarto bem legal, um closet, que é meu sonho. Então, assim, cada cliente vê a sua prioridade e gasta mais naquilo que é mais importante para ele, né? Não, isso é muito legal. É muito bom você ter um profissional com você, né? E além da valorização, né? Porque você, por exemplo, contrata um profissional, vamos supor, que nem a Cristina. Outro dia aconteceu um negócio engraçado. Uma pessoa ligou para mim e falou, você pode fazer avaliação no apartamento? Fui lá, fiz avaliação, dei o valor de mercado. Ele falou, pô, mas aqui o de cima foi vendido por X? Eu falei assim, pô, mas por coincidência fui eu que vendi o de cima. Só que ele contratou uma profissional, ela decorou o apartamento, ela colocou o armário de uma melhor... Tem a assinatura de uma arquiteta renomada. Ela, e o apartamento, lógico que ele se valoriza, é um patrimônio teu. Então, hoje você contratar uma profissional, você fala, pô, vou gastar um dinheiro, você vai gastar, você vai usufruir e na hora da venda você vai recuperar e vai ser muito mais fácil de vender um apartamento... Reformado, né? Todo decorado, todo montado. É porque tem gente que não acha isso, né? Ah, eu não vou reformar. Uma profissional do que você fazer, às vezes, meia-sola que você vai ter problema. Desvaloriza. Justamente. É difícil, né? Quando você mostra um apartamento todo destruído, relaxado, às vezes ele vale até mais realmente do que um menor. Não. Mas um menor decorado você vende muito mais fácil, né? Justo, com mais facilidade. Até por conta que a pessoa, ela vai, olha todos aqueles apartamentos modelo, que tem todos os lançamentos, ela já está construindo um sonho. Aí, de repente, ela tem um maior, porque a verdade é essa, que os apartamentos antigos eles são muito maiores, tem a dificuldade das garagens, tem tudo isso, mas eles são maiores, mas se você entra no apartamento, você já vê tudo tão lindo, aí você vê aquilo, parede mal pintada, porta destruída, é difícil vender, né? É, mas difícil. Dificulta um pouco mais, né? É complicado. As pessoas querem comprar e mudar hoje, né? Tem essa situação, e tem a pessoa, às vezes, que, por exemplo, ele fala assim, vou morar num prédio de 10 apartamentos, um por andar, com 10 famílias, porque eu vou me sentir mais segura. De fato, ele vai se sentir mais seguro, porque o porteiro conhece a sua família, sabe quem entra, quem sai, é um prédio com mais segurança, né? Que nem está acontecendo muito em São Paulo, esses assaltos a condomínios, então é mais seguro ter 10 famílias do que ter um prédio com 60 apartamentos, 70 apartamentos, que você perde aquele calor humano da portaria com quem está chegando no seu apartamento. Então, você tem um condomínio menor, mas o outro prédio com menos apartamentos, um condomínio maior, mas tem esse lado da segurança. Ah, não tem área de lazer, a minha garagem é uma só, tudo bem. Mas aí tem gosto para tudo, tem comprador para tudo. Bom, a gente bateu um papo, o tempo passa muito rápido, principalmente quando a gente está com pessoas que a gente gosta. Queria agradecer a participação de vocês aqui no programa. Eu, antes de encerrar esse bloco, eu quero mandar um beijo para a Valéria Teixeira. Eu estive lá essa semana, na festa, na noite da pizza, em prol do Lar Santos Pedido. Foi uma festa muito agradável e, Valéria, você está de parabéns. Também quero mandar um beijo, pessoal, do Projeto Novo Tempo. Nós estivemos na festa de aniversário de três anos do Projeto Novo Tempo da General Câmara. Projeto muito legal, onde eles trabalham as famílias, as mulheres que estão ali pela General Câmara, o pessoal que usa o uso de droga. Enfim, eu acho que são pessoas que dedicam o seu tempo para tentar transformar a vida de alguém. Então, a todos, um beijo. Foi um prazer estar aí com vocês. E quero falar um pouquinho das palestras do nosso projeto Reviver, de qual eu sou presidente. A gente pôde estar, a semana passada, no projeto da Guarda Municipal. Eu falei para mais de 40 jovens do projeto Guardião Cidadão, um projeto muito legal da Prefeitura de Santos, que dá a oportunidade do primeiro emprego para jovens. E eu estive lá, falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre violência contra a mulher. Foi muito bacana, porque a gente pôde falar para meninos e para meninas, conscientizando da importância do respeito entre homens e mulheres, da igualdade de gênero. E é assim que acho que a gente vai conseguir transformar uma sociedade. Levando sempre informação, os direitos, empoderando as mulheres, mostrando para os meninos a responsabilidade que eles têm que ter. Foi muito bacana. Queria agradecer todo o pessoal da Guarda Municipal, que recebeu a gente com muito carinho. O programa vai para o intervalo. Eles não vão estar no terceiro bloco. Estava muito bom conversar com vocês. Cris, brigadão, sucesso. A gente pôde mostrar um pouco do seu trabalho, que é maravilhoso. Eu sou fã, você sabe disso. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, até por nossa amizade. E espero voltar outras vezes também, para trazer muitas novidades. Contato da Cris, para quem quiser tirar uma dúvida, contratar um arquiteto ou levar. Pode convidar para ir em casa. Pode, não. É sem compromisso para fazer uma entrevista com o arquiteto, para saber, às vezes, quanto é o projeto. Então, contato da Cris aqui. Ferreira, brigadão por estar aqui tirando algumas dúvidas. O tempo é curtinho. A gente vai precisar voltar aqui, porque o pessoal tem bastante dúvida mesmo na hora de comprar um imóvel, que é um momento delicado, consórcio, financiamento. Tem bastante coisa para a gente falar ainda, né? Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Eu que agradeço, Fernanda, essa oportunidade que você me deu aqui. Está com a Cristina também, que é uma excelente profissional. Futura cliente da Ferreira. Justamente. E eu também espero funcionar. Bom, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem artesanato. É rapidinho. Fique aí que a gente volta já já. Fique aí. Fique aí. Tchau. Tchau.